Joga a mão em cima e diz o que? Pai safadão, pai safadão, pai safadão Olha, me dá uma cortesia Olha o que foi que a chefa veio deixar aqui, mané, olha Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede O cara é estiloso É o rei do camarote Aí pode, aí Olha o Paulo O Paulo tá mandando um pedaço, rapaz Aí pode, aí Eu já tenho iPad, já tenho iPhone, já tenho iPod Agora é aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Jonathan, Homem do Sapatou Meu amigo, hoje é a pessoa em espaço Show, 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 bar Buja aí, né? Um, dois, três, quatro Aí dentro Aí dentro Me dá uma cortesia, me dá um abadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede Olha essa onda de carrão É o rei do camarote, parece com safadão Aí pode, aí pode Aí pode, aí pode Aí pode, aí pode Bola menino, Bruno Melo, segura Tem o iPad Já tem o iPod Agora é aí dentro Aí dentro, aí dentro, Bruno Melo É aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro Mano, abraço meu patrão Cleiton Faladares, o homem do profundo Produtos sempre viva Cara, me dá uma cortesia, me dá um abadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba O cara é estiloso, só anda de carrão É o rei do camarote, parece com safadão Aí pode, aí pode 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 Já tem o iPhone, já tem o iPod Agora é aí dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro Já é pra cima, vamos lá Aí dentro Aí dentro Aí dentro Que eu gostei de levar Tomazinho e diz Aí dentro